Não tenha medo, irmão Deus está diante de você Eu sei que vem preocupações Deus não vai te deixar perecer É no tempo dele, fica em paz Meu Deus não vai te esquecer Você está diante de um pai Que em tudo podes resolver Seja qual for o problema Deus está pronta a te ouvir Não deixarás no sufoco Ele vai te tirar daí Estar diante Estar diante do pai Se afligir Perto do pai Você tem a sua proteção Eu sei que vem preocupações Deus não vai te deixar perecer É no tempo dele, fica em paz Meu Deus não vai te esquecer Você está diante do pai Rogando por ti Seja no fogo Tu não vai te queimar Seja na água Tu não vai te afogar Perto do pai Você tem a sua proteção Uma serpente Uma serpente pode até lhe atingir O seu veneno não vai te afligir O seu veneno não vai te afligir Perto do pai Você tem a sua proteção Seja no fogo Seja no fogo Seja no fogo Seja na água Eu não vou me afogar Perto do pai Eu tenho a sua proteção Uma serpente Uma serpente pode até lhe atingir O seu veneno não vai me afligir Perto do pai Eu tenho a sua proteção Eu tenho a sua proteção Eu tenho a sua proteção